Música Olá, eu sou Marcelo Arruda, engenheiro civil, gerente de projetos da gestão peólica Brasil. Hoje estou aqui para apresentar como é um dia de trabalho meu. Música Comecei prestando serviço na construção civil, montando torres anemométricas. A partir daí a gente teve uma relação mais afinada. Comecei a saber mais sobre o que era energia eólica, que até então a gente não tinha conhecimento aqui no Rio Grande do Norte. Durante ainda o leilão de 2009, fui convidado a fazer parte da equipe gestão peólica. Música A gestão peólica pertence a gestão renováveis. A função da gestão peólica, além de ter o caráter de energias renováveis, a gente procura buscar gente local, pessoal local, qualificado, que possa trabalhar na empresa. Está sempre preocupado também com o meio ambiente, com geração de energia limpa, que é fundamental nos dias de hoje. Um exemplo do desenvolvimento de energia eólica no Brasil é aqui, o Parque de Gravatá, onde a gente conta com nove turbinas de 1.4 megawatts, totalizando 14,4 megawatts. Em 2009 nós saímos vencedores com dois projetos, o Cabeço Preto e a Pedra do Reino, um no Rio Grande do Norte e outro no estado da Bahia. Música Hoje nós vamos contar no Cabeço Preto com a subestação própria, para interligar os parques Cabeço Preto 1 e Cabeço Preto 4, que são 11 torres, totalizando 19,8 megawatts. Música A agricultura hoje aqui não tem um desenvolvimento sustentável para a população daqui dessa comunidade. Então, com o vento, agregou valores às propriedades que antes não tinham nenhum valor, procurar ajudar a comunidade a ser beneficiada também com um projeto não só de energia eólica, de energia renovável, mas também socialmente. Na medida que a gente vem fazendo as estradas, a gente pode acompanhar um projeto de drenagem, um projeto de saneamento básico. Toda essa região está sendo beneficiada com custo de espanhol, gratuito. Isso tudo é um benefício para a comunidade. Música Trabalhar na gestão eólica, uma empresa espanhola, líder mundial e referência em energias renováveis, me faz orgulhoso de fazer parte dessa equipe, onde eu tenho aprendido bastante do ramo da engenharia, que é vasto. E a eólica, hoje em dia, nos dá a oportunidade de conhecer novos ambientes e novas formas de gerar energia de maneira limpa. Música Música Música